Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer... Vamos fazer! Vamos! Vamos! Você vai fazer o melhor! Hahaha! 1! 1! 1! 1! E! Mãe, canta mané, segunão semu Mãe, canta mané, segunão Mãe, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Dari pajara Mãe, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Mãe, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Mãe, canta mané, canta mané Mãe, canta mané, canta mané, canta mané Mãe, 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 canta mané, canta mané Os partil, os partil, abone! Os partil, os partil, os partil... Os partil, os partil! Peusa, fausse! Cokei branca frisang da saúde Muah nosso pediço para imagens Chu Pati ömni Mamãe, Santa, Mãe, Santa Mana pikiran Corey Singharia tem energia Unfficient usul Coma, Santa Mataua Chefe riu きた Trina E aí 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 Tchau, tchau. No polis! No polis! No polis! Vamos! No polis! No polis! Abobre! Quer cantar! Não manda! todamkon ! Amém, amém. 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 Amém.